Eu vou falar agora sobre a comunidade do tanque. Era para estar aqui pessoas, mas como está em greve, pessoal, a gente cancelou a reunião, vamos fazer no próximo evento, tá? Mas o Marcos tem uma informação para vocês que moram no tanque, não é isso? Do tanque, Lourival, a gente está fazendo, na verdade, 100 projetos em áreas de risco. Esses projetos devem estar feitos, devem estar prontos até o meio do ano. O do tanque é um desses projetos importantes de atuação em áreas de risco, e daí a gente começa a licitar esses projetos ainda nesse primeiro semestre. O do tanque depende um pouco da ordem que ele está ali, mas entre o final do primeiro semestre, começo do segundo semestre, a gente licita esses projetos. E colocando que Gilson Barreto está no tanque, está no Riacho, está no Recanto, está no Caguaçu, está em São Paulo. Não estou pedindo voto para ele, não estou falando que ele está. Futuramente também vai estar na história da interligação da barreira grande com o Riacho. E vamos em breve inaugurar o Cerson Matheus e o Tietê 2, e ele vai estar junto. Visão, planejamento, resultado. Dê um like nesse vídeo, junte-se a nós.